Victor, vou começar com uma pergunta que acho que a maioria das pessoas querem saber. Quem vai ser o seu próximo adversário no UFC? Vai ser o Anderson? Vai ser o Nate Marquardt? Um título interino? Tá essa expectativa, né? Virou uma coisa... O Anderson ficou muito triste, chateado, pelo meu... Não tenho falado com ele até... Tem um tempão que eu não falo com ele, mas ficou muito sentido, né? Que negócio da luta, vai acontecer... Primeiro que eu nunca desafiei ele, nunca foi o meu perfil. Se você vê na minha história, eu nunca desafiei ninguém. Eu sempre exerci o meu trabalho com excelência. Aquilo que está na minha frente é a montanha, que está na minha frente é a montanha que eu tenho que escalar. Eu nunca escolhi essa montanha. Não vai ser agora que eu vou fazer isso. E nunca tive sonho de tomar o que é dos outros. Meu sonho é conquistar aquilo que é meu, aquilo que pertence a mim. E se for vontade de Deus, que o que tiver na minha frente, eu tenho certeza que eu vou conseguir superar e conquistar aquilo que está reservado para mim. Agora, os donos do Ultimate, eles querem que essa luta aconteça. Então, a luta vai acontecer esse ano, que o Tavich está entrando, em 2010. A luta que eles querem, o dono não quer abrir mão dessa luta, entre eu e o Anderson. Eles estão batendo na terra. Está confirmado, então? Você não vai lutar com o Nate antes, é com o Anderson Silva, né? A luta vai ser contra o Anderson. Você vai lutar, eles querem que a luta aconteça a você e o Anderson. Fique preparado para o primeiro semestre do ano de 2010, eles querem que essa luta aconteça. Agora, tudo pode mudar. Ele falou, tudo pode mudar. E eles falaram para mim, eu falei, então, eu tenho que estar, eu sou um guerreiro, eu sou um gladiador. A única coisa que eu sei é que eu tenho que estar preparado, estar me preparando para estudar. Os meus adversários, os meus supostos adversários. E estudando o Anderson, muito falou, né? Digamos assim, uma discussãozinha. Não uma discussão, mas você, um falou uma coisa, o outro falou... Eu não falei nada. É, então. E o Anderson falou... Vem uma provocaçãozinha do Anderson falando que você não ia trocar com ele, que você não... Esse é o pensamento dele, é o que eu falo. Eu acho que o bacana é que cada um exerce a sua imagem perante ao público e perante a você mesmo, né? O grande, eu acho que o grande problema do atleta é quando ele se vislumbra, por mais que ele... Eu sempre acho que os humildes serão exaltados. Eu não abro mão da minha simplicidade, da forma que eu vivo. Eu não sou uma pessoa aqui, sou uma outra pessoa lá. E, às vezes, o Anderson é um excelente lutador. Vocês estão vendo a imagem deles aí. Ele é um artista mesmo, dentro do octógono. Mas ele tomou essa... Essa... A forma de proceder, a forma de viver isso dentro do... Trazer isso fora do campo, como, às vezes, uma coisa pessoal. E, às vezes, até se enaltecer. Eu acho que o cara bom não precisa falar que ele é bom. O cara que é bom... Não é o marketing mesmo dele, né? A gente já conhece. Às vezes, não acaba nem sendo marketing, não. Às vezes, as pessoas já acabam sendo assim mesmo. Cada um vive... Eu costumo dizer que o esporte, ele é uma caixinha de surpresa. E a maneira que você vive a sua excelência, o seu prestígio, a sementinha que você planta no seu esporte, vão ser os frutos que vão te dar após o seu... Todo mundo vai ter que parar um dia, né? Então, eu procuro plantar as minhas sementes para que, quando eu pare de lutar, eu possa sempre ser lembrado, né? Porque eu acho que sempre vai existir alguém melhor do que você. Existe alguém melhor do que você hoje. Então, acho que... Quanto mais você fala, mais responsabilidade você traz para as suas costas. Então, eu não... Só tenho que rasgar os elogios para o Anderson. O Anderson é isso mesmo, é muito difícil. Estudar ele é muito difícil. Você estuda ele, o jogo dele é completo. É um cara versátil, é um cara que vem com coisas que você não espera. É um grande campeão, eu admiro muito ele. Eu acho ele um artista. Mas, quando eu tiver que lutar com ele, eu vou enfrentar ele de igual para igual. Eu vou achar os pontos fracos dele, eu vou para cima dele, não vou recuar. Eu vou estar ali em busca daquilo que eu tenho que exercer para os meus fãs, para aquelas pessoas que investem em mim, que acreditam em mim, para os meus parceiros e buscar tentar fazer o meu melhor.